Quando eu vejo lá as ações caindo, por exemplo, 50%, o dólar está subindo 150%, 130%, 120%. O ouro, às vezes, subindo 150%. Por quê? Porque existe um máximo de queda. Mas não existe um máximo de ganho. É imparável a alta. Existe um limite para queda. Para ganhar não existe. Então, isso não para de subir. Quando, poxa, o dólar está caindo, o ouro está caindo, as ações têm um limite para alta? Não, já teve um período em que as ações subiram 600%. Enquanto o dólar estava caindo, 44%. Entende? Então, como a gente tem um limite para queda e não tem um limite para alta, quanto mais eu diversificar, melhor. Então, internalizem você essa essência da diversificação. É que você não consegue perder o futuro. É que para ter os melhores ganhos, você precisa ter humildade. Para ter as melhores rentabilidades, isso não vem da tua super capacidade técnica. Entenda isso. Ganhos extraordinários não vem da capacidade técnica. Vem da prudência, da responsabilidade em se expor da maneira inteligente. Para ter esse tipo de rentabilidade, você não precisa saber tudo sobre os gráficos. Não precisa saber nada sobre os gráficos. Não precisa tanto ter nada em notícias. Você não precisa ser super bom em matemática. Você não precisa fazer projeções financeiras. Você não precisa fazer nada difícil, nada complexo. Por quê? Porque a gente se expõe de forma a ter o resultado naturalmente. Naturalmente. Eu estou exposto a ter o resultado. Quero tomar um banho de chuva. Adianta eu ficar pensando quando que vai ter, quando que vai chover. E eu só sair para o lado de fora quando eu acho que vai chover? Não. O que eu faço? Eu estou exposto a chuva. Quando a chuva cai, eu tenho esse ganho, capturo esse ganho e tenho resultado. Isso é o que você precisa saber. Isso é o que você precisa fazer. Se expor aos investimentos. Isso vai aumentar a tua rentabilidade e reduzir o risco do investimento.